Olá, membros, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso Anonimato e Deep Web, essa que eu considero uma das aulas mais importantes desse curso. Hoje a gente vai falar sobre e-mails e mensageiros alternativos com foco em anonimato e privacidade, mas essa aula vai muito além. Primeiro vamos começar com conceitos importantes sobre segurança, em seguida vamos ver como traçar um modelo de ameaça, para que você saiba exatamente o que você quer proteger e escolher a aplicação de acordo com esse tipo de ameaça, e em seguida entender quais são as características dos mensageiros desses aplicativos, e só então, depois de toda essa análise, buscar os aplicativos que melhor atendam a sua necessidade. Para começar, se você busca anonimato, privacidade e segurança, fique bem longe dos produtos do Google, Facebook, Microsoft e qualquer empresa conhecida por lucrar com a venda de dados dos seus usuários e são muito próximas do governo, já que elas se beneficiam das leis criadas pelo Estado. E isso garante também que elas possam infligir a privacidade dos cidadãos sem serem punidas por isso. O que rola no máximo é uma multa de alguns milhões que não vai para aqueles que foram afetados, mas sim para o governo, para o Estado. Então, ainda que haja uma pequena punição, ela não recompensa quem realmente foi prejudicado, os usuários. Como é o caso desses exemplos aqui. O Gmail foi flagrado dando a terceiros acesso total aos e-mails dos usuários e também acompanhando todas as suas compras. Porque, geralmente, qualquer compra online que você faz solicita um e-mail e aí você recebe o acompanhamento do envio desse produto por e-mail. E todas essas informações, é claro, são coletadas, armazenadas e analisadas pelo Google para traçar um perfil sobre você, sobre seus atos, seus gostos. Além de buscar ativamente por palavras-chave dentro dos seus e-mails e observar até mesmo a sua estilometria, o seu estilo de escrita e o seu padrão de digitação. Tudo isso é coletado pelo Google através do Gmail, a fim de segmentar anúncios exclusivos para você. Já o Facebook, você já sabe, né? Ele não está nem um pouco preocupado com a sua privacidade. Inclusive, ele se orgulha de invadir a sua privacidade. Se você usa o Messenger, por exemplo, o Facebook lê todas as suas mensagens privadas. Que agora, você já sabe, não são mais privadas. E mesmo o WhatsApp e o Telegram, que prometem ser alternativas seguras, já apresentaram algumas vulnerabilidades, já que são aplicações de código fechado, impedindo que diversos programadores ao redor do mundo analisem e auditem o código, possibilitando encontrar o maior número de vulnerabilidades possível para que elas possam ser corrigidas. Então fica aqui a pergunta. Se não é seguro, como essas aplicações podem garantir a sua privacidade? E apenas criptografia de ponta a ponta não basta. A empresa, a organização que desenvolve o aplicativo, precisa estar realmente comprometida com a privacidade e a segurança dos usuários. Não adianta ter suas mensagens encriptadas de ponta a ponta, enquanto um monte de metadados sobre você é coletado e armazenado em servidores centrais. Tais como seu endereço de IP, sua localização, número de telefone, data e hora das mensagens, informações do dispositivo e etc. Tudo isso disponível em um servidor para ser acessado por hackers que podem invadir esse servidor ou por agências de vigilância governamental, FBI, Interpol, a BIM aqui do Brasil. Inclusive um caso que repercutiu bastante foi o programa Prisma, da NSA, que coletou comunicações pela internet de várias empresas de tecnologia. Esse print aqui ao lado é da capa da apresentação secreta desse programa, do Prisma, que felizmente foi vazado em 2013 pelo herói Edward Snowden, que atuava até então como agente da NSA. E graças a ele as pessoas puderam ter consciência do quão importante a privacidade na internet, de utilizar ferramentas que garantem a sua privacidade, para impedir ou pelo menos dificultar a manha e vigilância abusiva de governos. Sabendo de tudo isso, então quais são os mensageiros alternativos para manter o seu anonimato e a sua privacidade? Primeiro, vamos entender alguns conceitos importantes sobre segurança. Na verdade, quando se trata de transmitir informação, há outros dois fatores importantes, além de privacidade e anonimato, que é segurança e usabilidade. Se a aplicação e o sistema para transmitir as mensagens não for bem desenvolvido, ele pode apresentar falhas de segurança e com isso comprometer os dados do usuário e sua privacidade e anonimato. Por outro lado, a aplicação só é segura se o usuário tem plena capacidade de usá-la. Caso contrário, ele irá cometer erros comprometendo a sua segurança, algo que aconteceu com a internet lá nos anos 90. Por isso que quando o aplicativo é muito complicado de usar, ele acaba se tornando praticamente inútil. Se é inconveniente usá-lo, ninguém vai usá-lo. E se ninguém está usando, com quem você vai se comunicar? Mas qual o conceito? O que define uma aplicação segura? Aplicativos de mensagem precisam estar de acordo com os princípios da segurança da informação. Isso se resume a três palavras. Confidencialidade, integridade e disponibilidade. Confidencialidade significa que apenas as partes pretendidas foram capazes de ler a mensagem. Integridade, a garantia de que a sua mensagem não será modificada antes de chegar ao destinatário, que ninguém terá acesso e poderá modificar essa sua mensagem. E disponibilidade significa garantir que todas as partes recebam acesso adequado às suas mensagens. Então perceba que confidencialidade pode ser substituída por privacidade e disponibilidade por usabilidade. A aplicação precisa ser acessível, fácil de usar. Então o sistema de troca de informações, o sistema de comunicação ideal, precisa ter quatro atributos. Segurança, privacidade, anonimato e usabilidade. Segurança vem da definição que já vimos, garantir que a mensagem chegará ao destinatário e sem alterações. Privacidade, ou seja, impedir que terceiros acessem, vejam o conteúdo da informação. Anonimato, que é a possibilidade de proteger a identidade das pessoas que estão ali se comunicando. E por fim, usabilidade. Entendendo as definições de segurança, privacidade e anonimato, segundo passo, escolher o seu modelo de ameaça. É preciso entender que não existe aplicação ideal. Não existe um sistema universal que atenda a todos os indivíduos. Portanto, é preciso definir o que você quer proteger. Definir o seu modelo de ameaças. Para descobrir qual é o seu modelo de ameaça, há algumas perguntas que você pode se perguntar. Por exemplo, o que estou protegendo? O conteúdo da mensagem? Então eu preciso de um mensageiro que me traga privacidade. Ou eu quero proteger a minha identidade. Nesse caso, eu vou buscar aquela opção que me traga anonimato. Ou para mim, basta um aplicativo que proteja os metadados, as minhas informações de localização, direitos de pera, ou talvez seja a combinação de algumas dessas coisas, ou todas essas coisas que eu quero proteger. Pergunta número 2. Contra quem estou protegendo? Contra empresas de publicidade agressivas? Contra governos autoritários, hackers ou um cônjuge abusivo? Cada um tem sua própria fraqueza e pontos fortes. Governos, por exemplo, têm mais recursos porque eles conseguem extorquir um número grande de pessoas. Por outro lado, o ataque de um hacker pode ser mais sutil, mais inteligente? Então talvez seja preferível uma aplicação open source, de código aberto? Terceira pergunta, quão grande é a ameaça? Você quer esconder uma paixão secreta ou é caso de vida ou morte? E se esconder de uma ditadura comunista, por exemplo? A depender de quem você está se protegendo e do que você está protegendo, de quão grande é a ameaça, talvez uma aplicação já conhecida, popular, dê conta do recado. Agora, se a ameaça for muito grande, se ela for muito perigosa, geralmente em governos, então é necessário uma aplicação, um sistema mais robusto. Mas é preciso estar ciente que mensageiros mais seguros, quanto mais seguro for o mensageiro, menos conveniente de usar ele será. Então considere quanta usabilidade você está disposto a desistir para proteger o que você deseja. Ok. Entendido os conceitos de segurança, privacidade, anonimato e usabilidade. Definindo o seu modelo de ameaças. Terceiro, como saber qual mensageiro fornece o quê? Como identificar os requisitos mais importantes de um mensageiro? Há muita coisa que podemos observar ao escolher um mensageiro. Mas aqui eu vou listar as principais, que não pode faltar no seu checklist. Criptografia de ponta a ponta, ou do inglês, end-to-end encryption. Significa que somente você, e a pessoa para quem você envia a sua mensagem, pode ler o conteúdo dessa mensagem open source. Significa que o código-fonte do aplicativo está disponível para leitura, para qualquer um que tenha tempo e conhecimento para o ditado. E só uma observação, o código-fonte aberto não é garantia de segurança. Mais especificamente, quando o serviço é centralizado. Quando ele depende, quando ele é armazenado em um servidor central. Porque quem garante que aquela aplicação de código aberto é a mesma que está rodando no servidor? Ainda assim, com alguns procedimentos, analisando certos comportamentos do aplicativo, é possível identificar se há uma diferença entre o código que está rodando no servidor e o código-fonte. Agora, e quando o código-fonte é fechado? Não se sabe absolutamente nada. É uma verdadeira caixa preta. Por isso, é preferível que pelo menos a aplicação, o sistema, tenha o código-fonte aberto. Que seja open source, P2P, peer-to-peer ou ponta-ponto. Significa que sua mensagem vai diretamente para o dispositivo do destinatário e não há nenhum terceiro envolvido. Não há um servidor central onde suas informações vão ficar armazenadas e suscetíveis a ataques. Ataques de hackers e, principalmente, ataques de governos, metadados ou registros de atividades. São todas as informações sobre uma mensagem, exceto o conteúdo da mensagem em si. Alguns exemplos de metadados, como já havia mencionado antes. Remetente, destinatário, horário do envio da mensagem, local do remetente, endereço de IP e etc. Se isso faz parte do seu modelo de ameaça, você deve buscar mensageiros que ou não coletam metadados sobre você, ou que pelo menos armazenam esses metadados, só que de forma encriptada por padrão. Onde a própria empresa que gerencia esse serviço não tem acesso a esses dados. Só que aí vem a pergunta, se eles não têm acesso a esses dados, para que coletá-los? Quais informações o serviço de mensagem exige antes que você possa utilizá-lo? Ele exige algum tipo de cadastro? Número de telefone? Endereço de e-mail? Se o anonimato faz parte do seu modelo de ameaça, procure um mensageiro com requisitos mínimos para se registrar. Jurisdição. Esse aqui só é válido se você escolher um serviço centralizado, localizado em algum país suscetível às leis estatais. A não ser que esse servidor esteja em águas internacionais, flutuando em um navio no meio do oceano. Enfim, acho que não é esse o caso nesse momento. Então, se o serviço de mensagem que você escolheu utiliza uma rede centralizada, verifique onde o servidor está localizado e verifique se as leis estatais na qual esse serviço é submetido, protege ou pelo menos respeita o mínimo da privacidade dos seus cidadãos. Nesse caso, evite serviços que estão localizados em países que fazem parte do Five, Nine e Fourteen Eyes. Eu já falei um pouco sobre isso na aula 2 sobre VPNs. E por fim, uma informação que eu considero importante, modelo de receita dos desenvolvedores. Da empresa por trás do serviço do mensageiro. Eles recebem doações? É uma organização sem fins lucrativos? Ativista? Eles possuem um modelo de assinatura? Ou eles recebem financiamento de investidores de venture capital? Ou entidades governamentais? Eu acho que isso diz muito sobre a confiabilidade do mensageiro. Por exemplo, por que um fundo de venture capital investiria em um aplicativo de mensagem privado, de código aberto e gratuito, que não gera receita nenhuma? Como foi o caso do Keybase, um aplicativo de mensagens que pretendia ser privado, mas que foi adquirido recentemente pelo Zoom. Cuja política de privacidade é completamente abusiva e ela possui laços profundos com a China e com o Facebook. Inclusive descobriram que o app do Zoom para a iOS estava enviando dados pasmem, mesmo que os usuários não tivessem conta nenhuma no Facebook. Então o modelo de receita da empresa por trás do mensageiro, sem dúvida, é um item importante a se observar. Agora que você sabe as definições de segurança, o seu modelo de ameaça, o que você precisa proteger e quais são as principais características que você precisa observar em um mensageiro para atender esse seu modelo de ameaça, vamos então a algumas opções que eu listei aqui, é claro que eu já estudei, eu uso e eu recomendo aqui. No entanto, há outras dezenas de opções dessas ferramentas que podem atender melhor a sua necessidade do que essas que eu vou lhe recomendar. Então faça a sua própria busca, sua própria análise crítica para saber se essas recomendações aqui são adequadas para você, ok? Então vamos lá, começar aqui com e-mails temporários ou descartáveis. São endereços de e-mail que você pode descartá-lo a partir de um determinado período ou que possuem uma vida útil pré-determinada pelo servidor de e-mail. E na maioria dos casos, todos que eu já consultei, não precisa se cadastrar, não precisa de nenhum dado cadastral e isso te mantém em anonimato. E outra coisa interessante é que os e-mails enviados ou recebidos também possuem um tempo de duração até serem excluídos automaticamente pelo servidor, o que é ideal, por exemplo, para se evitar spams. Então, por exemplo, alguém te oferece um produto grátis, algum acesso ou produto digital gratuito, só que para isso ele pede o seu e-mail e geralmente esse e-mail é para te enviar anúncios de produtos pagos dessa empresa ou então eles provavelmente estão comercializando esse seu e-mail com terceiros. O que é pior ainda, de repente você se pega recebendo e-mail de um site ou de uma empresa que você nunca ouviu falar, de um site que você nunca se cadastrou. Então esse tipo de e-mail é perfeito para isso. Agora, ele é anônimo? Você consegue anonimato com esse serviço? Parcial, porque se você não estiver utilizando uma VPN ou se você não estiver acessando esse site pelo navegador Tor, eles podem saber a sua localização através do seu endereço de IP. Então a recomendação é essa, sempre usar esse serviço de e-mail ou pelo navegador Tor ou utilizando uma VPN. Já a desvantagem desse tipo de e-mail é que ele não te dá privacidade, porque eles provavelmente, como o serviço é gratuito, estão lendo as suas mensagens, o que você envia e o que recebe. E mesmo que eles não façam isso, as mensagens não são encriptadas. Não há encriptação de ponta a ponta nas suas mensagens. Logo, alguém pode interceptar essa sua mensagem e ver o que está sendo trafegado ali. Algumas opções que eu uso e que eu sei que funciona, TempMail e Guerrilla Mail. Ambos são gratuitos, só que o Guerrilla Mail é open source. Mas caso você opte pela versão premium do TempMail, a A&Ds que te fornece privacidade e uma série de outras funções que você pode desbloquear. Mas como eu nunca assinei e também não li os termos e serviços do serviço premium, não vou recomendar aquele. Mas a diferença básica entre os dois serviços é que o TempMail só tem a opção de receber e-mail. Enquanto no Guerrilla Mail, você pode receber e enviar e-mail. Inclusive, arquivos de até 150 MB, é claro, a função ainda está em beta. Então ele também é um compartilhador de arquivos de forma anônima, o que é bem interessante. No TempMail tem outro serviço opcional, que é o 10-Minute E-mail. Um e-mail que dura apenas 10 minutos. Passados os 10 minutos, ele se autodestrói e aí é gerado um outro e-mail randômico. Isso que é interessante nessas ferramentas. Ou seja, não é possível identificar você a partir desse e-mail e é esse o propósito desses e-mails. E no caso do Guerrilla Mail, tem até a opção de você embaralhar esse nome, deixar esse nome mais esquisito. Agora, caso você queira proteger não só a sua identidade, mas também o conteúdo da mensagem, eu indico a você e-mails permanentes ou e-mails offshore. Porque além de não exigir nenhum dado pessoal sobre você, as mensagens são criptadas de ponta a ponta. Por isso, você pode usá-lo como uma conta de e-mail permanente, para substituir as contas de e-mail do Gmail, por exemplo, Outlook.com da Microsoft ou do Yahoo. Enfim, é uma conta de e-mail que você pode manter por tempo indeterminado. E por ser mais complexo, o serviço é pago ou possui alguma versão gratuita, só que limitada. E assim como os e-mails temporários, você tem anonimato total se utilizar o navegador Tor ou uma VPN. Caso contrário, esse serviço de e-mail pode coletar metadados sobre você. E existem diversos serviços de e-mail desse tipo, focados em privacidade e e-mails permanentes. Eu deixei aqui na apresentação uma lista com 12 serviços, os principais serviços listados por esse site. Mas aqui eu vou recomendar dois. Tutanota Tutanota é um serviço de e-mail seguro com sede na Alemanha, sem investidores ou proprietários externos. E eles têm um modelo de negócio baseado em assinatura. Você pode utilizar a versão gratuita, para enviar e receber e-mail normalmente. Mas se você optar pela versão paga, você tem alguns recursos a mais. Como por exemplo, adicionar usuário, aumentar a capacidade de armazenamento, domínios personalizados, busca ilimitada, facilitando as suas buscas dentro do e-mail encriptado, suporte via e-mail e etc. Só que o problema de se adquirir um plano pago é que você vai acabar tendo que revelar a sua identidade à empresa e aí o seu anonimato já era. Para mim, uma das principais vantagens desse serviço de e-mail é que o código fonte é aberto e eles utilizam criptografia de chave assimétrica, do tipo AS e RSA, resistente à computação quântica. Com esse tipo de criptografia, você consegue encriptar não só o e-mail, o corpo do e-mail, mas também o título, algo que não acontece com a famigerada criptografia PGP. E para mim, a principal desvantagem, e isso é inerente dos serviços de e-mail, é que o serviço é hospedado em um único servidor central, suscetível à censura estatal, emitindo um mandato e interromper o serviço. A segunda opção de e-mail privado, ProtonMail. É um serviço de e-mail seguro, com sede na Suíça, um país que é mais amigável em relação à privacidade dos usuários. Mas a vantagem do ProtonMail é que eles operam um nó na rede Tor, eles possuem um servidor encriptado, conectado à rede Tor. E isso faz com que o serviço deles fique oculto na rede Tor, que o servidor não possa ser localizado, para então poder ser derrubado. Então essa é uma baita vantagem para o ProtonMail, comparado ao Tutanota. E além disso, o tráfego é encriptado duplamente. A primeira camada é a camada HTTPS, algo que já vimos na aula passada. E a segunda camada, criptografia, da própria rede Tor. Então funciona basicamente como uma redundância. Se o protocolo de HTTPS for comprometido, tem a proteção da rede Tor. Se a rede Tor for comprometida, tem a proteção da HTTPS. Mas para mim a principal desvantagem é que ele usa PGP, uma tecnologia antiga de 30 anos atrás. E ela não protege a linha de assunto do e-mail, apenas o conteúdo da mensagem. Não é difícil usar o ProtonMail, porque eles utilizam uma camada adicional que facilita a utilização, mas utilizam essa criptografia. Eu vou deixar aqui um link para você saber mais detalhes por que o PGP deve ser abandonado. E porque ele traz mais desvantagens do que vantagens. E um outro problema, na minha opinião, é que eles receberam financiamento de investidores de venture capital dos Estados Unidos e de entidades governamentais. Mas assim como o Tutanota, o ProtonMail também possui a opção de assinatura de planos pagos. O que me deixa um pouco mais aliviado. E finalmente vamos aos mensageiros. Mas antes, duas observações. Todos os aplicativos que eu vou recomendar aqui são de código aberto. E a observação 2, a escolha leva em conta 3 principais tipos de mensageiros existentes. Centralizado, que depende de um servidor central, controlado por uma mesma organização. Federado, que utiliza vários servidores independentes, cada um com seu administrador, ou seja, descentralizado. E ponto a ponto, que é o mais descentralizado de todos eles, onde a comunicação é direta, sem a necessidade de qualquer servidor de um terceiro. Então vamos lá. O primeiro mensageiro recomendado, Signal. A vantagem do Signal é que ele é muito fácil de usar. Interface limpa, intuitiva, muito parecido com o WhatsApp, inclusive. E tem as principais funções presentes nos mensageiros mais populares. Como por exemplo, chamada de áudio, chamada de vídeo e criação de grupos. E ele usa um protocolo de criptografia próprio. E é considerado, por vários criptógrafos que analisaram o paper, que analisaram o código, o mais seguro até o momento. Mas a grande desvantagem do Signal é que ele depende de um servidor central. Ele é um serviço centralizado e requer um número de telefone para ser usado. Então se você precisa de anonimato, não conte com o Signal. Próxima opção, Riot, ou para português, Jumoto. Esse é o nome desse mensageiro. A comunicação dele se baseia em nodes federados, ou servidores federados. O que isso significa? Existem milhares de servidores espalhados pela internet, o que torna o Riot resistente à censura estatal. Não pode ser parado. Então as principais vantagens desse mensageiro é que ele é descentralizado, anonimato absoluto, já que ele não pede nenhum dado pessoal, no máximo um e-mail, como vimos, você pode criar um e-mail fake com muita facilidade, e permite controle total dos seus dados ao executar seu próprio servidor. A desvantagem é que como é um protocolo ainda novo, pode surgir bugs, e aí colocar em risco esse protocolo e colocar em risco a informação dos usuários, caso algum hack encontre alguma falha, alguma vulnerabilidade. Pode ser complicado de usar para o usuário comum, já que ele utiliza chaves de backup para você recuperar a sua conta, e a versão para Android e iOS não tem opção de chamada de áudio e nem de vídeo. E a terceira opção de mensageiro, Briar. Briar é um dos poucos mensageiros funcionais que utilizam a rede P2P, nesse caso aqui, a rede Tor, ou seja, significa que a sua conexão com o seu par, com o destinatário, é completamente encriptada, e absolutamente nenhuma informação pessoal sobre você é solicitada. Você pode simplesmente colocar um pseudônimo, ou um monte de código aleatório, não é possível descobrir quem você é. Então pode-se dizer que as principais vantagens do Briar é que ele é completamente anônimo e privado, e já que a comunicação é direta, de pessoa para pessoa, ele é praticamente imparável, até porque ele também funciona via Bluetooth e Wi-Fi, então mesmo que corte a internet, ainda é possível utilizar o Briar. E além de tudo isso, ele é muito simples de usar, muito fácil de usar. A desvantagem é que por ele utilizar a rede Tor, precisa manter uma conexão direta com a rede, ou seja, ele acaba comprometendo bastante o consumo de bateria. E outra desvantagem é que os recursos do Briar são muito limitados. No momento, só é possível mandar texto, ou seja, comunicação bem básica mesmo. E a última recomendação de mensageiro, que confesso, gostei bastante, e considero a opção mais balanceada dessas quatro, Sexon. Sexon é um fork do serial, mas foi projetado para ser muito mais seguro. A comunicação acontece via roteamento de cebola, parecido com o Tor, no entanto, há algumas diferenças, não exige qualquer identificação, ou seja, anonimato absoluto, e não há coleta de metadados, segundo a fundação por trás desse mensageiro, a fundação Lock. A desvantagem é que esse protocolo é muito novo ainda e pode conter bugs, e pode ser complicado de usar, principalmente para o usuário comum, e não possui a função de chamada de áudio e de vídeo, mas pelo menos tem a função de gravação de áudio. Você pode gravar o áudio e enviar em seguida, similar ao WhatsApp. Para facilitar, eu criei essa tabela aqui, com a comparação das principais características dos quatro mensageiros. Então você observa que nesses requisitos, o Briar leva melhor entre todos, no entanto, no quesito recursos, ele é o pior. Ele se dá mal quase em tudo aqui. Então, resumindo, quais são as principais características que você deve buscar em um mensageiro focado em privacidade e anonimato? Criptografia de ponta a ponta, teste e análise de terceiros, ou seja, muita gente já testou, muitos desenvolvedores já utilizaram o aplicativo. Quais foram os feedbacks? Código fonte aberto, coleta limitada de dados dos usuários, ou que pelo menos encripta esses dados lá em repouso no servidor. Os recursos específicos que você precisa e opção de se inscrever no app, de utilizar o app de forma anônima, sem ter que fornecer qualquer dado pessoal sobre você. E por fim, duas dicas importantes. Prefira a opção para navegador, de preferência utilizando o Tor ou uma VPN. Aplicativos têm acesso a muitas especificações e armazenamento do seu dispositivo e podem criar um perfil sobre você. E a segunda dica, o Google e a Apple também podem saber que você utiliza esse aplicativo de mensagem privado e resolverem te rastrear ou coletar ainda mais dados sobre você, para compensar tudo isso. Para contornar isso, basta instalar o FDroid, que é um repositório de aplicativos para Android Open Source. A vantagem é que esses aplicativos virão sem o plugin do Google Play Service, que é claro, uma forma de monitorar os usuários. Então, baixe esse aplicativo, ele não está disponível na Play Store, obviamente. Então, basta você clicar nesse link, baixar esse aplicativo e lá dentro você vai poder baixar vários aplicativos Open Source. Ok? Eu pretendo mostrar esse e outros aplicativos para celular na próxima aula, Ferramentas de Anonimato e Privacidade para Smartphones. Espero que vocês tenham curtido essa aula, vocês tenham aprendido bastante, que eu tenha conseguido agregar para o conhecimento de vocês. E é isso, nos vemos na próxima. Até lá. Olá, membros. Na aula de hoje vamos falar sobre privacidade e anonimato usando smartphones. Um guia completo para você conquistar, desde o básico, ao mais avançado nível de privacidade. Mas por que se preocupar com a privacidade em seu smartphone? Infelizmente, os telefones celulares não foram projetados para a privacidade e nem para a segurança. Câmeras frontais e traseiras, microfones, dezenas de sensores, GPS, Bluetooth, NFC, Wi-Fi, receptores de rádio, armazenamento de dados, tudo isso funciona com um cérebro auxiliar que sempre levamos para onde quer que vamos. Mas a situação piora quando mais de 99% dos smartphones carregam apenas dois sistemas operacionais, iOS e Android, sendo o último representando mais de 74% de todos os dispositivos, segundo a GlobalStats. Com isso, a Apple e o Google formam uma espécie de oligopólio na distribuição dos sistemas que rodam dentro desses dispositivos. E é claro, isso as deixam bem confortáveis para infringir a nossa privacidade, a ponto de até se unirem para entregar nossos dados privados a governos. Mas um aparelho celular só é importante por causa do conteúdo que podemos acessar através dele. E é aí que entram os aplicativos e principalmente as redes sociais. Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter e é claro, o Google e seus aplicativos obrigatórios em qualquer smartphone Android correspondem a grande parte do tráfego adivinho desses smartphones e de toda a internet. Mas esses aplicativos só são populares porque são rápidos, fáceis de usar, gratuitos e considerados seguros. E não há nenhuma surpresa aqui. Para se manter rápido, mesmo com tamanha quantia de dados, fácil de usar e seguros, são necessários investimentos massivos em tecnologia e infraestrutura. E se esses aplicativos são gratuitos, como eles conseguem dinheiro para isso? Comercializando nossos dados. É claro, nós somos um produto. E como essas empresas formam um oligopólio, elas jamais vão supor a imposição das leis estatais para fornecer nossos dados. Porque elas se beneficiam do Estado, como mencionei na última aula. Então se um dia quem estiver na cadeira de comando do governo não gostar de você, ele pode e vai exigir que essas empresas entreguem seus dados para te censurar e persegui-lo. Sempre tem aqueles que não se preocupam com isso agora, mas a liberdade não é importante até você perdê-la. Por isso, manter sua privacidade agora pode ser vital no futuro. Mas conseguir isso usando o smartphone é uma tarefa bastante árdua, principalmente para o usuário leigo. O ideal então é deixar de usar smartphones, abandoná-los para sempre. Mas como eu sei que isso é inviável para a maioria das pessoas, aqui vai alguns passos para conquistar de volta a sua privacidade. Baseando-se no modelo de ameaça, como vimos na aula 7, eu criei uma escala de privacidade dividida em três principais níveis. Nível 1, privacidade básica com pequeno impacto na usabilidade e conveniência. Nível 2, privacidade alta, mas com impacto médio na usabilidade diária. Nível 3, privacidade máxima, porém, já é de se esperar que você terá um grande impacto na usabilidade. Vamos lá. Nível 1, que é o que eu chamo de restringindo permissões. Desative o histórico de localização e dados para o Google. Vai lá na sua conta do Google e desabilite a opção Compartilhar sua localização e enviar dados aos desenvolvedores. Em aparelhos com Android, basta pesquisar pelos termos lá nas configurações. Para facilitar, eu vou deixar o link dentro da apresentação. Em Controle de Atividade, desabilite as opções Atividade na web e apps, histórico de localização, histórico do YouTube e personalização de anúncios. Você também pode configurar a exclusão automática dessas informações, mas não há garantia nenhuma de que o Google irá excluí-las. Próximo passo, desabilite todas as permissões que você considera como abusivas ou sem sentido. Por exemplo, aplicativo de calculadora, agenda, leitor de e-books e até mesmo navegadores não precisam saber a sua localização e ter acesso à sua câmera ou microfone. Inclusive, ontem foi reportado um bug no navegador Firefox para Android, onde permitia que a câmera e o microfone do smartphone fossem acessados mesmo com o dispositivo bloqueado. Desativar essas permissões coíbe a exploração de vulnerabilidades como essa, protegendo a sua privacidade. Então basta ir em Apps e Notificações e negar as permissões que você deseja. Você pode fazer isso em cada aplicação ou em até as permissões e escolher os aplicativos que terão acesso a ela. Lembre-se, você é o seu principal firewall. Serviço de localização ou GPS, anúncios personalizados e diagnóstico. Aqui você vai proibir que os fabricantes do aparelho também te rastreiem. Em configurações, busque por privacidade. Depois procure e desabilite as seguintes permissões. Histórico de localização, serviço de localização ou GPS, anúncios personalizados, não se preocupe porque você nem vai receber anúncios, vamos ver isso adiante. E desaprendite a opção uso e diagnóstico ou telemetria, não compartilhe dados com os desenvolvedores. Mesmo que eles prometam coletar essas informações anonimamente, alguns não farão e podem comercializar os seus dados ou simplesmente te perseguir na internet. Vai saber, né? Desative a verificação de Wi-Fi e Bluetooth. Este aqui é mais um truque escondido pra rastrear você. Se você desabilitar o GPS, essas são outras vias que ainda podem te rastrear. No Android, basta ir em Segurança e Privacidade e depois em Configurações Avançadas, ou basta pesquisar por esses termos na barra de pesquisa. Não tenha desativado o Bluetooth, NFC e Serviço de Impressão. Bluetooth e NFC são considerados protocolos inseguros. O atragante com conhecimento avançado pode acessar seu aparelho por essas redes e coletar suas informações. Por mera conveniência, cartões de crédito estão vindo com um chip NFC integrado. Desative! E evite usar isso em seu smartphone, principalmente em locais públicos. Ainda nessa primeira parte do curso, terá uma aula só sobre segurança, já que a sua privacidade também depende disso. E por fim, não se conecte a impressoras, pois elas também são inseguras. Logo, desative também a opção Serviço de Impressão. Limite o acesso à rede móvel ou Wi-Fi. A maioria dos blowwares, aplicativos pré-instalados que não podem ser excluídos do sistema, geralmente são spywares. Coletam e transmitem dados do seu dispositivo para servidores externos secretamente. Se você não pode excluir tais aplicativos, então pelo menos bloqueie o acesso deles à internet. Além de melhorar muito a sua privacidade, de quebra você ainda economiza plano de dados, bateria, processamento, ou seja, aumento da vida útil do seu dispositivo. Basta pesquisar por acesso à rede e escolher quais aplicativos podem acessar a rede móvel ou Wi-Fi. Aproveite também e desative dados em segundo plano. Isso garante que após fechar os aplicativos, eles não terão acesso à internet. Mas se você, como eu, e não confia no bloqueio de aplicações de sistema, ou precisa de ainda mais recursos para bloquear o acesso desses aplicativos à rede, utilize o NetGuard para Android ou Lockdown para iOS, iPhones. Esses aplicativos de firewall possibilitam algumas configurações avançadas, como filtragem de pacotes, criação de regras e bloqueio de domínios. E, é claro, são gratuitos e desenvolvidos e mantidos pela comunidade open source. Se você não quer gastar com uma VPN, ou se expor aos riscos que ela traz, use o serviço de DNS encriptado. Ele não protege o seu anonimato, mas pelo menos oculta o tráfego DNS do seu provedor de serviço de internet, que costuma ser acessado por diversos terceiros e costuma ser também menos seguro. Se a versão Android do seu smartphone for a 9.0 ou superior, vá em configurações e pesquise por DNS privado. Se for um iPhone, pesquise por configurar DNS. E aí você adiciona o endereço do DNS. Você pode escolher um desses serviços de DNS neste site aqui, ou caso você não confie nesses servidores, você pode utilizar o domínio do Google, dns.google. Nesse caso, você terá que confiar no Google. Mas pouco importa, porque ele também não vai saber o que você está trafegando ali, porque o tráfego entre o dispositivo e a internet será encriptado. E o objetivo principal aqui é ocultar o tráfego do seu provedor de internet. E lembrando, a maioria das páginas da internet já possuem uma interpretação padrão, o HTTPS, como vimos na aula 6. Mas como sempre, aplicativos avulsos conseguem fazer muito mais. Alguns deles possibilitam configurações adicionais, como escolher uma lista de domínios e redundância em caso de queda da conexão com o servidor DNS. Para iOS, tem a opção do DNS Cloak ou um nêbulo para Android. Essa, inclusive, é uma opção caso o seu aparelho utilize uma versão Android anterior a 9.0, que ainda não tem essa configuração como padrão. E completando o nível 1 de privacidade, seja minimalista. E utilize PWAs, ou Progressive Web Apps. Mantenha o número mínimo de aplicativos em seu smartphone. Porque você já sabe, aplicativos exigem muitas permissões. E algumas delas podem ser ativadas sem a sua permissão. Então prefira a versão mobile para navegador daquela aplicação. Usando a versão para navegador, você tem muito mais controle sobre quais dados podem ser coletados ou nenhum dado coletado, a depender dos navegadores que você utiliza e extensões que você instala nele. No Android, ainda tem a opção de um aplicativo chamado Web App. Com ele, você pode limitar o acesso da página a certos domínios e outras configurações. Mas se você está disposto a sacrificar um pouco mais da sua conveniência, você pode passar para o nível 2 de privacidade. Faça compartimentos e utilize aplicativos open source. Existe uma comunidade de desenvolvedores e organizações preocupados com a privacidade da internet. São ativistas e trabalham para desenvolver aplicativos alternativos para contornar a vigilância das big techs e principalmente de agências governamentais. E a maioria desses aplicativos são gratuitos. Então, se você gostar de algumas dessas alternativas que eu vou apresentar adiante, considere fazer uma doação para que os desenvolvedores continuem aprimorando e mantendo essas ferramentas atualizadas. Se você decidir entrar no nível 2, a melhor estratégia é a compartimentalização. Veja, não precisa substituir todos os aplicativos de código proprietário das big techs por aplicativos open source. Há uma estratégia ainda melhor. Faça compartimentos. Precisa fazer algo e não quer que o Google e agências governamentais vejam? Use um compartimento exclusivo para cada ocasião. Separe sua navegação diária da sua navegação privada, anônima. Precisa conversar com algum contato de forma altamente privada? Use o Signal. Se o objetivo é acessar algum site ou produtos e serviços restritos, use o navegador Tor. E assim por diante. A grande vantagem aqui é que cada um desses serviços alternativos não coletam dados sobre você ou os poucos dados coletados não são compartilhados entre eles. Então não existe uma teia de cruzamento de dados que acontece com os aplicativos mainstream. Portanto, separar o tráfego do seu dia-a-dia do seu tráfego privado é sem dúvida a melhor estratégia para criar identidades separadas e indistinguíveis, ganhando assim ainda mais anonimato e privacidade. Primeiro compartimento, buscadores. Buscadores costumam ser uma porta de entrada para a internet. Prefiro então alternativas focadas em privacidade, como DuckDuckGo e StartPage. São buscadores que pretendem ser uma alternativa ao Google, logo o foco deles está na privacidade. Como já vimos exaustivamente na aula sobre buscadores. Se você quiser diversificar suas fontes de busca, ainda tem um projeto open source chamado SERX. É um metabuscador, ou seja, utiliza várias engines de busca e apresenta os resultados sem coletar dados pessoais, ou seja, totalmente focado em privacidade. Outra alternativa que vale mencionar é o Quantz. Segundo compartimento, browsers. Não adianta usar esses buscadores se o seu navegador continua observando os sites que você navega. Então prefira algumas dessas opções. Tor Browser para Android ou Onil para iOS. Anonimato e privacidade em alto nível. Porém, a conexão é um pouco mais lenta e costuma ser bloqueado ao acessar redes sociais. Se você busca um equilíbrio entre privacidade e praticidade, prefira o DuckDuckGo Browser ou Brave. O legal é que eles bloqueiam rastreadores e anúncios por padrão, sem precisar de extensões, o que é ideal para usuários não técnicos. E elas estão disponíveis tanto para Android quanto para iOS. E por fim, Bromites. Bromites é um navegador baseado em Chromium, mas com aprimoramentos de privacidade e segurança, bloqueio de anúncios e suporte a DNS sobre HTTPS por padrão. Ou seja, tudo isso é claro, completamente ausente do Chromium. Vale a pena mencionar também o Firefox Focus. É um navegador Mozilla focado em privacidade específico para smartphones. Agora, se você quiser acessar o acervo de vídeos do YouTube, sem ter suas preferências segmentadas pelo Google, basta usar o aplicativo NewPipe. É uma espécie de front-end do YouTube. Todos os vídeos podem ser assistidos aqui nesse aplicativo, mas com uma grande vantagem. Você não precisa logar com sua conta e seus dados não são coletados pelo Google. Ele ainda possibilita fazer o download do vídeo, assistir em segundo plano, ideal para podcast ou música, e zero anúncios. E você aí pagando YouTube Premium, hein? E não se preocupe, os ganhos dos produtores com o YouTube Premium são ridículos. Se você quiser ajudar um produtor de conteúdo, seja membro ou faça doações. Próximo compartimento, mensageiros. Já falei sobre isso na aula 7, mas só recapitulando. Se você usa WhatsApp ou Telegram, mude para o Signal e se esforce para convencer seus contatos a fazerem o mesmo. Signal é um mensageiro muito simples de usar, total open source. E as mensagens e chamadas de áudio e vídeo são encriptadas de ponta a ponta por padrão. Sem contar que a empresa que desenvolve o app é uma organização sem fins lucrativos, ou seja, não há pressão para comercializar seus dados. Se o que você busca é anonimato, utilize o Sesson ou Riot, ou se o objetivo é ambos, privacidade anonimato, use o Briar. São mensageiros que usam uma rede descentralizada, ou seja, não dependem de um servidor central, portanto, suas informações não ficam armazenadas e suscetíveis à censura estatal e o acesso através de ataque. Ataque de hackers maliciosos ou nas próprias agências governamentais. Serviços de e-mail privado. Também já falamos sobre isso na aula passada. Se você utiliza o Gmail, considere utilizar opções como o ProtonMail, é o mais popular e opera como servidor dentro da rede Tor, ou o Tutanota, que é totalmente open source, fácil de usar, e utiliza uma criptografia bem robusta. Abandone o Google Maps e qualquer outra solução que envolva o Google. Ao usar o Google Maps, o Google e agências do governo, e dezenas de terceiros, estão te astreando. Sem contar que o Google usa o seu histórico de trajetos e viagens para criar um perfil e vender para anunciantes. Se você não quer que isso aconteça, utilize o OpenStreetMap. É uma solução open source e mantida pela comunidade. Tem os principais recursos do Google Maps e está disponível tanto para Android quanto iOS e navegadores. E fechando o nível 2, use o Orbot. O Orbot é um serviço de proxy que usa a rede Tor. Ele não garante o mesmo anonimato do navegador Tor, mas ajuda a contornar firewalls e manter o tráfego entre o seu dispositivo e a internet seguro e privado. Isso porque, ao usar o Orbot, ele possibilita rotear e encriptar todos os dados trafegados do seu smartphone ou de aplicativos específicos para dentro da rede Tor. Ele também permite mudar a localização, o que é útil para acessar conteúdos restritos em determinadas regiões. E finalmente chegamos ao nível 3, nível avançado de privacidade, que alguns dirão ser paranoia. Delete a loja oficial de aplicativos. Digamos que você fez tudo certo até agora. Mudou as configurações, negou permissões e até substituiu aplicativos de código proprietário populares com aplicações livres e de código aberto. Mas ainda existem algumas vacunas. Você está deixando um grande rastro de migalhas para trás ao baixar aplicativos nas lojas oficiais, como a Play Store, por exemplo. E no próximo nível, livre-se dela e substitua por alternativas como FDroid, um repositório exclusivo de softwares livres e open source para Android. Quase todas as alternativas mencionadas aqui, você vai encontrar lá. Não há cadastro e qualquer identificação. É só instalar o APK da loja e buscar algumas alternativas para os aplicativos da Play Store. A opção 2 é a Aurora Store, uma espécie de front-end open source da Play Store. Se você não consegue se ver livre de alguns aplicativos da Play Store, essa é uma ótima opção. E qual a vantagem dessa Aurora, você pergunta? Instalar aplicativos da Play Store sem precisar revelar a sua identidade ao Google, já que a própria aplicação cria uma conta de e-mail anônimo, completamente desassociada de você, para você logar no Google, como se fosse outra pessoa. E há várias outras opções, como por exemplo, falsificar informações. Você pode falsificar o aparelho, colocar como se fosse outro modelo, falsificar o seu idioma, localização. Em configurações, você pode fazer filtros, colocar aplicativos em lista negra, ativar proxy, estratégia de cache de imagem e etc. É um projeto open source realmente incrível. A maior notícia vai para os usuários de iPhone, já que a Apple tem uma política rigorosa e não permite baixar aplicativos externos, a não ser que você faça alterações no sistema, o que é extremamente complexo para o usuário leigo e, é claro, invalida totalmente a garantia do fabricante. E a última linha de defesa via sistema, custom rules ou sistemas operacionais personalizados. Privacidade máxima só é possível migrando para um sistema operacional projetado para a privacidade. Essa é uma vantagem de um smartphone Android perante o iPhone, por exemplo. Não gostou do sistema? Vai lá, instala uma versão modificada ou personalizada e goodbye. Seja feliz. As principais versões modificadas do Android com foco em privacidade são Lineage OS, com suporte para vários dispositivos. Grafine OS, projetado também para ser seguro, só que limitado apenas aos modelos Pixel no Google, que, ironicamente, são os dispositivos com arquitetura de hardware mais segura de todos os Androids. E o Galaxy OS é um projeto muito recente ainda, porém também é focado em privacidade e segurança e também é compatível apenas com os smartphones Pixel da Google. Para quem quiser instalar a Lineage, eu vou deixar aqui na descrição um tutorial com o passo a passo correto para a instalação do sistema lá do site Android Authority. O procedimento não é complicado, mas requer atenção e paciência. Eu fiz isso com o Galaxy A5 velho e os dois com economia de bateria e fluidez do sistema são absurdos. E é claro, sem nenhum vestígio do Google, que foi o meu objetivo principal desde o início. Entretanto, vale lembrar que ao fazer isso você perde a garantia do fabricante. Então, minha sugestão é fazer isso com um celular usado. Você pode comprar pelo Mercado Livre, por exemplo, e usá-lo como um compartimento completamente separado do seu smartphone principal. Agora, já que o seu smartphone não foi projetado para privacidade, altere o projeto. Molde o hardware. Chega a ser paranoico, mas remover microfone, câmera e alguns sensores do aparelho vai viabilizar qualquer um de poder te observar, ouvir ou conhecer seus gestos e movimentos. E são únicos. É a sua biologia. Você vai perder a garantia do aparelho, mas garante que ninguém irá espionar as suas conversas e seu comportamento. Agora, se você acha tudo isso exagero ou muito complicado, use pelo menos adesivos. Quando não estiver usando a câmera, basta escondê-la. É universal, você pode utilizar em qualquer dispositivo e custa menos de R$ 20. Essa agora é para você que costuma utilizar smartphones em locais públicos, anda de transporte público ou está parado no trânsito e percebe que alguém o observa através do vidro do carro. Livre-se agora desses curiosos usando uma película anti-Spy. Essa película faz com que, a partir do ângulo de 45 graus, tanto para a direita quanto para a esquerda, seja impossível ver o que a tela do celular está exibindo. É uma bala de prata contra curiosos. Modo avião ou Faraday Bank. Mesmo que você desative o GPS, Wi-Fi, Bluetooth e rede móvel, ainda é possível rastreá-lo por triangulação de torres de celular, como o próprio Google admitiu ter feito em 2017, segundo o site The Verge. Nesse caso, há três opções. 1. Habilitar o modo avião, ou seja, confiar no sistema do seu dispositivo. 2. Tirar o chip do aparelho e ficar sem acesso à rede móvel, que é o que eu geralmente faço. Ou a terceira opção, usar uma Faraday Bank ou um case que bloqueia sinal de celular. A vantagem aqui é que você sabe que nenhum sinal de rede está sendo transmitido ou recebido. E a qualquer momento, se você quiser fazer uma ligação ou acessar a internet, você pode tirar o celular do case e fazer isso. E ajuda também naqueles momentos em que você esquece de habilitar o modo avião e acaba recebendo uma ligação indesejada. E para encerrar essa aula, dicas finais. Governos podem censurar os serviços de VPN ou forçá-las a entregar seus dados. No melhor cenário, porque no pior cenário, elas já fazem isso por padrão. Com o Tor, isso é impraticável. Eu vou falar muito mais sobre a rede Tor, muito em breve, ainda nesse curso. E para chegar ao nível 3, talvez seja necessário ter algum conhecimento técnico em sistemas operacionais móveis. Não faça nenhum procedimento sem entender o que está fazendo. Instalar um sistema customizável requer muita atenção. E não precisa fazer root. Root possibilita uma série de modificações, mas em contrapartida, deixa o sistema mais vulnerável. Lembre-se que sistemas inseguros não garantem sua privacidade. Se você é iniciante e quer instalar uma custom room de forma correta, recomendo mais uma vez este guia aqui, lá do site Android Alport. Então essa foi a aula 2, sobre privacidade em smartphones. Próxima aula, privacidade em transações financeiras. Como evitar que terceiros observem suas transações na internet. Acho que vocês já tem um palpite. Então é isso. Nos vemos lá. Até a próxima. Olá, membros. Sejam muito bem-vindos à penúltima aula da primeira parte do nosso curso de Anonimato e Deep Web. Antes de entrarmos, finalmente, em ferramentas mais avançadas para se obter anonimato e privacidade e as redes ocultas da Deep Web. Então vamos lá. A aula de hoje é sobre privacidade em transações financeiras. Bem, como você já deve imaginar, os métodos de pagamento online convencionais não foram projetados para o seu anonimato e privacidade. Debt em conta, cartão de crédito, Paypal, Paymercado Pago. Todos esses métodos de pagamento são nominais. Ou seja, cada transação é associada ao seu nome. Então é impossível você obter anonimato com esses métodos de pagamento convencionais. E o segundo problema, que já está relacionado à privacidade, é a centralização desses serviços, principalmente nas mãos de cartéis bancários criados pelo Estado na intenção de te observar, de te vigiar. Então além das suas informações financeiras ficarem armazenadas em um grande banco de dados, nas mãos desses terceiros, totalmente suscetíveis à vigilância e censura estatal, também são suscetíveis a ataque hacker. Já que existe uma quantia massiva de dados de milhões de clientes armazenados em um único ponto. Logo, os incentivos para se atacar esses bancos de dados é alto. Solução para tudo isso, criptomoedas. Com criptomoedas é possível fazer transações financeiras online, sem que o pagamento seja associado ao seu nome e de forma descentralizada. Não há necessidade de sistemas intermediários, porque as transferências são garantidas por assinaturas criptográficas. Nesta aula eu vou focar especificamente no Bitcoin, mas também vou falar um pouco sobre o Monero, é claro, como uma alternativa, por enquanto, focada em privacidade. Mas antes, vamos relembrar o que é moeda. Moeda é um facilitador de trocas. Ela surge da necessidade de resolver o problema do escambo e precificação dos bens. Se não fosse a moeda, o processo de trocas voluntárias seria terrível. Ela também representa valor. Se eu trabalho para você, fornecendo aqui esse curso, você me dá o dinheiro em troca do valor que eu estou lhe proporcionando. Posso então usar esse dinheiro para obter algo de valor de outra pessoa no futuro. E para que a moeda represente valor, as pessoas precisam confiar que é realmente valioso e que permanecerá valioso o tempo suficiente para resgatar esse valor no futuro. Caso contrário, acontece o que estamos vendo na Argentina e na Venezuela. Uma moeda se tornando praticamente inútil, descartável, devido à hiperinflação causada pelos governos. Então, resumindo, uma moeda precisa ser aceita por todos, unidades em circulação limitadas, ou seja, deve ser escassa, fácil de usar, fungível, todas as unidades possuem o mesmo valor monetário, é algo que não acontece, por exemplo, com papel moeda. Uma nota de 20 reais rasgada ou carimbada com a cara do Lula vale menos que as demais notas de 20 reais. E por fim, reserva de valor. A moeda aumenta o poder de compra do portador com o passar do tempo. Essa, inclusive, é uma característica completamente ausente das moedas estatais. É necessário sempre mais moeda para adquirir o mesmo produto com o passar do tempo. E nunca o contrário. E porque o Bitcoin serve como moeda, possui escassez. Há um limite máximo de apenas 21 milhões de unidades de Bitcoin, que foi definido na criação do sistema. E não pode ser alterado. Fazer uma transação com o Bitcoin é relativamente fácil. As carteiras hoje em dia são bem intuitivas. Basta escanear um criacombe, escolher o montante e realizar a transferência com o clique de um botão. Muito simples. Por ser escasso, cada fração de Bitcoin tende a se apreciar com o passar do tempo, mantendo o poder de compra do seu portador. Logo, ela também é considerada uma ótima reserva de valor. E já é aceito no mundo inteiro, principalmente em países que sofrem com hiperinflação. Conforme o Bitcoin vai ganhando popularidade, mais e mais lugares o aceitarão como método de pagamento, que acredito eu será inevitável, visto o colapso das moedas estatais. Como eu disse anteriormente, realizar uma transação com o Bitcoin é relativamente fácil. No entanto, alguns de vocês podem querer saber como isso funciona nos bastidores, já que é diferente do sistema tradicional, no qual é necessário envolver intermediários, como bancos e sistemas de pagamento. Não é o intuito desse curso se aprofundar nisso, no entanto, com esse infográfico aqui, eu consigo pelo menos te dar uma ideia de como funciona. Então tudo começa com o aplicativo de carteira do Bitcoin, o chamado Client Bitcoin. O usuário gera uma solicitação para transferir um valor em bitcoins da sua conta para outra conta, usando o termo mais familiar, usando um dispositivo móvel ou um computador. Então ele informa o endereço de Bitcoin para quem ele quer enviar, seria o endereço da conta da outra pessoa, mais o montante a ser enviado. Quando ele clica em Sense, enviar, acontece o seguinte. A solicitação flutua na rede Bitcoin, até que os usuários chamados mineradores, seriam os validadores, processem as informações. Essa transação, por sua vez, entra numa espécie de fila de espera, onde quanto maior for a taxa que você paga para esses validadores, mais rápido a sua transação é validada, ou seja, mais para o topo dessa fila ela é encaminhada. E então acontece o processo de mineração. As transações são separadas em blocos, em pacotes, e distribuídas aleatoriamente pela rede. Nesse momento, os mineradores vão competir entre si para validar esse bloco, para registrar esse bloco na cadeia de blocos chamada blockchain. Então eles fazem cálculos matemáticos gerados pelo sistema a fim de encontrar uma sequência numérica que se tornará as informações sobre as transações e resultará em um código alfanumérico chamado de hash. Que é como se fosse a identificação do registro daquele bloco na blockchain. Quando o minerador ganha a competição, realiza o cálculo e encontra o hash, ele recebe uma recompensa em bitcoins, ou seja, uma quantia pré-definida de moedas é emitida pelo protocolo assim que um bloco é validado pelo minerador. Esse processo leva em torno de 10 minutos, e uma vez que as transações foram processadas dentro desse bloco, é irreversível, é completamente inviável economicamente alterá-la. Para quem ainda é leigo no assunto e quer começar a entender o básico sobre bitcoin, eu vou deixar aqui alguns links de alguns vídeos e tutoriais explicando os conceitos básicos por trás do funcionamento do bitcoin. Inclusive, eu estou deixando aqui também o link para o meu vídeo, onde eu faço um comparativo entre blockchain e bitcoin, que não são coisas completamente indissociáveis, como muitos andam pregando por ele. Então, como o bitcoin ajuda na sua privacidade? A sua identidade não é atrelada às suas transações. Não é necessário informar dados pessoais ao criar uma carteira. Baixou o app, pronto. Você vai poder enviar dinheiro para qualquer lugar do mundo, sem ter que se identificar para nenhum governo ou empresas de tecnologia. Entretanto, para comprar bitcoins, é necessário se identificar, ao menos para o indivíduo envolvido na transação. Quando você compra em corretoras, então, todos esses dados vão para a Receita Federal, para o governo. E o seu endereço de IP, endereço de carteira, saldo e quantia envolvida na transação, são públicos. E isso, é claro, pode impactar na fungibilidade do bitcoin. Governos podem colocar endereços de bitcoin em uma espécie de vista negra e impedir que empresas e corretoras aceitem os bitcoins vindos de lá, desse endereço. No entanto, já existem soluções onde é possível ofuscar muitas dessas informações usando algumas ferramentas, algumas aplicações, que já veremos adiante. Mas uma criptomoeda que visa resolver esses problemas momentâneos do bitcoin é a Monero. Porque usando a Monero, o imitente, a quantia, o endereço de IP e o saldo não são públicos. Ou seja, ela consegue esconder tudo o que é visível na rede do bitcoin. Porém, ela não é escassa como o bitcoin. Não há um limite definido de unidades de Monero, é ofuscado por um método complexo de criptografia, já que é esse o foco, total privacidade, e por esse motivo, não tem a mesma segurança e confiabilidade do bitcoin. No entanto, vale ressaltar que um estudo recente aponta que 30% das transações com Monero podem ser rastreadas. E assim como o bitcoin, se você comprar Monero em uma exchange centralizada, em uma corretora centralizada, ela vai saber o seu endereço, o endereço de recebimento, e aí vai fazer um link com você, vai saber que você tem Monero, acabando então com a sua privacidade. Então, para resolver esse problema, você pode adquirir tanto o bitcoin quanto o Monero de forma anônima na BISC, que é uma exchange descentralizada de verdade, e que funciona sobre a reeditor. Seus dados pessoais, todas as suas informações da transação, só são visíveis para a outra parte, na qual você está negociando, e ficam armazenados apenas no seu computador. Não há um servidor central por onde essas informações passam, porque a BISC é apenas um software, instalado na máquina de cada um. Você se conecta diretamente com o vendedor ou o comprador, e fazem a negociação entre si, diretamente, peer-to-peer, de pessoa para pessoa, sem nenhum intermediário central. Se você quiser conhecer mais a BISC, eu fiz um tutorial passo a passo completo, e eu estou deixando o link aqui na apresentação, ou vai passar nos cards aí agora. Agora que você já sabe comprar bitcoin de forma anônima, é preciso saber como transacionar de forma mais privada. Porque lembrando, ao transacionar com bitcoin, ele ainda revela o seu endereço de IP, endereço de carteira e montante transacionado. E a boa notícia é que já existem algumas carteiras de bitcoin que implementaram soluções para mitigar esses problemas. E aliado às boas práticas de uso, você garante transações privadas com bitcoin. Aqui eu vou falar sobre as mais recomendadas, como a Samurai Wallet. É uma carteira que utiliza a PayJoin. É uma técnica avançada de CoinJoin, que mistura diferentes transações de bitcoin em uma única transação, só que com um diferencial. Ela não revela o montante exato transacionado. E isso quebra um link importante entre você e a sua transação, que é o chamado de heurística de propriedade de entrada comum, que é utilizado pelas empresas de análise de blockchain para rastrear transações dentro da blockchain do bitcoin. Se você quiser saber mais sobre o BitcoinJoin, assista esse vídeo aqui dos cards. Ela também se conecta à rede bitcoin através da rede Tor. Ou seja, isso resolve dois dos três problemas. O montante que você está transacionando e o seu endereço de IP. Para quem usa desktop, outra excelente alternativa é o Asabi Wallet. A vantagem é que ela pode ser integrada com o Hard Wallet. E assim como a Samurai Wallet, ela também possui integração com a rede Tor. De forma bastante simplificada, você irá usar essas ferramentas em três etapas. Etapa 1. Compre bitcoin na BISC. E aí você pode seguir esse excelente tutorial escrito da Gazeta Libertária, ou este meu vídeo aqui, ensinando passo a passo como instalar e utilizar a BISC. Segundo passo, após realizar a compra dos seus bitcoins lá na BISC, mande para o seu endereço de mistura na Wasabi ou Samurai Wallet. E aí você pode usar os tutoriais aqui na descrição do vídeo. Terceiro passo, mandar da Wasabi ou Samurai Wallet para a sua Hard Wallet, que são consideradas os modelos de carteira de bitcoin mais seguras. Mas lembre-se, em cada etapa é importante que você entenda como funciona cada ferramenta. Utilizando-as com cuidado, é impossível que alguém saiba quanto bitcoin você tem ou está transacionando. E agora vem algumas dicas finais. Como não é o escopo deste curso, se você quiser se aprofundar mais sobre privacidade em suas transações, envolvendo bitcoin especificamente, eu recomendo essa série de vídeos e tutoriais do canal Bitcoineiros. É um canal excelente sobre esse assunto. E neste vídeo aqui, eu explico quais são as principais implementações de privacidade no bitcoin com a didática de sempre. E por último, uma dica importante. Não reutilize o mesmo endereço de bitcoin. Na BISC, por exemplo, cada transação que você realiza é gerado um endereço novo. Isso vai ajudar bastante na sua privacidade. Não tenha dúvida. Então essa foi a aula de hoje. Próxima aula, guia essencial de cibersegurança. Essa é a última aula da primeira parte desse curso. E será muito importante para a segunda parte do curso como navegar com segurança na Deep Web em redes ocultas. Ok? Então é isso. Obrigado por assistir até aqui. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Olá, membros. Essa é a última aula antes da segunda parte desse curso onde nós vamos falar sobre Redditor e Deep Web. Para fechar essa primeira parte do curso, eu resolvi falar sobre segurança. Então este é um guia essencial de cibersegurança. E aí, hoje eu começo com alguns disclaimers. O objetivo deste guia não é tornar o seu dispositivo 100% impenetrável. Porque isso é impossível. Tudo depende do que o seu adversário tenha à disposição para atacá-lo. Se o seu adversário for muito poderoso, sem chance para você. Então o objetivo aqui é dificultar ao máximo o trabalho do adversário a ponto dele perder completamente o interesse em te atacar. Ou exaurir os recursos dele. Certamente ele vai preferir vítimas que estiverem mais vulneráveis. Que é o que mais existe hoje. E isso aqui também não é nenhum guia avançado de segurança. Eu já deixei bem claro desde a primeira aula que eu sou um mero autodidata. Então se você precisa lidar com um adversário muito poderoso, em capacidade técnica e recursos, em grana, busque um profissional ou especialista em cibersegurança. E só esclarecendo, privacidade ajuda também na sua segurança. Quanto menos dados sobre você forem obtidos, mais recursos serão necessários para realizar um ataque. Logo, colocando em prática tudo o que foi ensinado até agora, as boas práticas de navegação, tudo isso também ajuda a aprimorar a sua segurança. Agora, privacidade é diferente de segurança. Você vai perceber que em certos momentos, não poderá ter ambos. Terá que escolher qual dos dois irá sacrificar. Como este guia é de segurança e não de privacidade, algumas ações descritas aqui irão favorecer a sua segurança em detrimento da sua privacidade. Então como este não é um guia avançado de segurança, ele se concentra nos usuários em geral, ou seja, cujas ameaças são mais comuns e de baixos recursos. Aqui eu dividi em dois grupos. Ataques de baixo recurso direcionados. Por exemplo, stalkers, assediadores, aquele falso amigo que na verdade só quer te dar uma rasteira, ex-cônjuge, ex-namorada, colega de trabalho, ou aquele hater raivoso que sempre aparece lá no seu perfil na sua rede social. E vai ajudar a proteger também os ataques espalhados, os chamados spray and pray attacks. São ataques de scammers, golpistas, ladrões, que utilizam a técnica de phishing, através de e-mail, e mais recentemente WhatsApp e Telegram, hackers solitários, fraudadores e etc. Baseando-se mais uma vez em compartimentos, vamos começar então com segurança de contas online. Primeiro, nunca clique em links e arquivos desconhecidos, seja ele recebido por e-mail ou por mensageiros. Por incrível que pareça, essa é ainda hoje a principal porta de entrada para a maior parte dos cyber-ataques. E funciona mais ou menos assim. Primeiro, começa com o reconhecimento. O atacante reúne informações sobre a vítima, como o endereço de e-mail, telefone, etc. Depois, ele começa o chamado armamento. Ele começa a se preparar para o ataque. Por exemplo, modificando um arquivo de PDF. Em seguida, vem a entrega. O presente grego para os troianos. Um arquivo armado, carregado com código malicioso, ou uma URL que vai te levar para o mesmo arquivo malicioso. Por exemplo, um atacante sabe que você faz esse curso, Então, ele vai na internet e busca pelo seu e-mail. E, convenhamos, é algo que ninguém se preocupa em deixar visível ao público. E aí, ele cria um e-mail muito parecido com o meu, mudando ou acrescentando uma única letrinha, e manda para você um PDF. E diz que é a minha apresentação. Que é a apresentação desse curso. Ele pode, inclusive, fingir que é aluno, me mandar um e-mail para pegar a minha assinatura, quando eu respondê-lo, e te mandar um e-mail quase idêntico ao meu. Então, pronto, aí está uma isca, e se você não tiver cuidado, você irá cair nela. Isso corresponde a praticamente 50% do ataque. Engenharia social. A capacidade de convencê-lo a clicar naquele link, a clicar naquele arquivo. Uma vez que você caiu na isca, é muito difícil você se livrar dela. Porque é aí que começa o quarto passo, exploração. O arquivo malicioso que você baixou para a sua máquina, começa a analisar vulnerabilidades no seu sistema, preparando o caminho para o passo 5, instalação de malware. Ele encontra a brecha no seu sistema, e vai lá e remotamente instala o malware no seu dispositivo. E aí, você já não tem mais controle nenhum. Depois, ele começa a fazer comandos no seu sistema, para manipular remotamente. Qualquer aplicação, seja ela de sistema ou não, interface de usuário, tudo isso passa a ser controlado pelo atacante. E então, finalmente, ele está pronto para a ação e os seus objetivos. Seja ele roubar seus dados, acessar e roubar a sua conta bancária, por exemplo, criptografar e bloquear o seu acesso aos seus próprios dados, exigindo um pagamento para resgate, é o que acontece com os ransomwares, ou mesmo, só para te ferrar, deletar todos os dados. Exclusão completa do sistema operacional de tudo. Então, tudo isso começa com um pequeno vacilo seu, clicar no link sem checar a fonte. E não tenha dúvida, todos nós estamos suscetíveis a isso. É muito fácil cair nesse tipo de golpe. Agora, eu peço que você observe essas duas páginas de banco aqui. Você consegue notar a diferença? As páginas em si são idênticas. No entanto, olha os endereços. Pois é, isso passa desapercebido por muita gente. Quando isso acontece, a pessoa digita as credenciais lá na página, o ladrão do outro lado digita essas credenciais na página legítima do banco e limpa a conta, saca tudo. Mas, Anderson, hoje em dia tem aplicativos. Ninguém mais precisa se preocupar com isso. Tudo bem, mas lembre-se, aplicativos minam a sua privacidade. Isso vale para você que utiliza o web app. Ao usar o web app, você ganha muito em privacidade, no entanto, você perde um pouco em segurança. Daí vem essa dica, salve endereço dos sites que você mais acessa, nos favoritos do seu navegador. Inclusive, por conveniência, a gente costuma acessar essas páginas através de buscadores. Evite isso a todo custo, porque além de você ganhar privacidade, já que o buscador não está monitorando o seu acesso a essa página, você ganha também em segurança. Ainda sobre acesso de contas, utilize compartimentos. Diferentes e-mails para acessar diferentes contas. Altere suas senhas de acesso com frequência, a que eu sugiro pelo menos uma vez ao mês, principalmente de conta bancária, cartões de crédito, sites de compra e redes sociais. Prefira endereços de e-mail randômicos e que não esteja associado ao seu nome, e aqui pode ser óbvio para a maioria de vocês, mas não força nada a lembrar. Não use informações amigáveis para compor a sua senha, por exemplo, nome do cachorro, aniversário da avó, etc. E ao receber e-mail de bancos com supostas cobranças, ignore ou exclua da sua caixa de entrada. Na dúvida, entre em contato direto com o banco e confirme essa informação. Agora, por conveniência, muita gente reutiliza a mesma senha para acessar diferentes contas. O motivo é impossível memorizar tanta senha. Mas qual o risco disso? Se o banco de dados desse site for mal protegido e sofrer um ataque, cibercriminosos terão acesso à sua senha e vão tentar usá-la em outros sites. Uma tonelada de dados serão coletados sobre você até conseguirem descobrir informações ainda mais valiosas, como, por exemplo, sua conta bancária, sem dados do cartão de crédito. Solução, gerenciador de senhas. Gerenciadores de senha, além de conseguirem maior entropia na criação de senhas, eles fazem o que a maioria de nós não consegue fazer, armazenar as senhas em um lugar seguro. E, principalmente, lembrar delas quando necessário. As duas opções mais seguras, pelo fato de serem em código aberto, é claro, BitWarding para usuários iniciantes e QPS-XC, se preferir. A diferença entre ambos é que o BitWarding armazena suas senhas em um servidor externo ou no seu próprio servidor, e o QPS armazena localmente no seu dispositivo. Obviamente, ambos têm suas vantagens e desvantagens. O BitWarding, por exemplo, você não precisa se preocupar com o seu dispositivo sendo perdido ou roubado. Em contrapartida, você vai ter que confiar em um terceiro, caso você não tenha o seu próprio servidor, algo que não acontece se você utilizar o QPS. Ambos são gratuitos e conversando para mobile, desktop, iMac. E no caso do BitWarding, para mais conveniência, tem também a versão para navegadores. E fechando a parte de segurança em contas, use 2FA, a autenticação de dois fatores, em todas as suas contas. Porque caso a sua senha seja descoberta, caso o banco de dados do site seja hackeado, o atacante ainda vai precisar de um código extra para acessar a sua conta. Mas não é um código comum, estacionário. É um código que muda, geralmente, entre 30 a 60 segundos, que é o chamado código baseado em tempo, ou TOTP. Você pode obter um 2FA através de aplicativos para smartphones, ou seja, esse código ficará armazenado em seu dispositivo móvel. Por isso é importante você fazer um backup desses códigos, ou então, se você preferir, basta utilizar token de segurança USB, que é o 2FA gerado em um hardware dedicado. Se você optar por aplicativos, eu indico aqui o End OTP para Android, ou Free OTP para iOS. Ou, caso você prefira a versão em hardware, eu indico aqui o YubiKey ou NitroKey. E duas observações, não use 2FA por SMS, porque é considerado inseguro. E não utilize o Google Authenticator e outras aplicações de código fechado, principalmente vindo das Big Techs. As empresas que lucram comercializando seus dados. Próximo componente de segurança, dados e backup. A melhor forma de proteger seus dados em seu dispositivo local é criptografando o seu dispositivo. Se for um smartphone ou iPhone, busque nas configurações por codificar telefone ou criptografar smartphone. Basta criar uma senha forte e o sistema irá encriptar o seu dispositivo. Para o Windows, Linux ou iMac, use o Verabrid. É um software de criptografia de disco gratuito e de código aberto com ótimos recursos. Agora, algumas observações. Criptografar o seu dispositivo só protege seus dados contra acesso físico. Ele não protege seu dispositivo em caso de vírus e malwares. E ele só será útil, é claro, se o dispositivo estiver bloqueado ou completamente desligado. Ainda assim, mesmo encriptando seu dispositivo ou disco, uma análise forense pode ignorar a criptografia e coletar ainda muita informação residual sobre você. Nesse caso, há a opção de apagar os dados remotamente. Em iOS ou Android, basta ativar a opção Encontre meu dispositivo e Limpar dispositivo. E perceba que, nesse caso, você teve que abrir mão da sua privacidade para ter segurança. Duas observações, isso não apaga os dados armazenados em um cartão de memória externo, em um SD. E para isso funcionar, é claro, o dispositivo deve estar ligado e conectado ou via Wi-Fi, a internet, ou rede celular. Celulares com a bateria removível levam uma desvantagem aí. E por fim, use serviços de backup encriptado. A opção mais segura será sempre manter os backups sob sua posse. Para isso, basta utilizar discos externos ou pendrives. Mas se o que você quer é conveniência e praticidade, pelo menos não utilize Google Drive ou iCloud. Pois eles não usam criptografia de ponta a ponta. E isso é um facilitador, tanto para hackers, quanto para governos autoritários que querem acessar os seus dados. Então prefira alternativas open source e encriptadas de ponta a ponta, como a Nextcloud. Além de encriptar seus backups, a Nextcloud tem uma série de recursos bem interessantes. Como a opção de auto-hospedagem, você hospeda seu backup em seu próprio servidor. Próximo componente de segurança, que muita gente se esquece, rede. Segurança da sua rede residencial. Se você usa um modem roteador, saiba que ele é um baita ponto de ataque. Altamente vulnerável. Pouca gente se preocupa com isso até ser invadido. Para evitar isso, ou pelo menos para tornar esse ataque extremamente trabalhoso e custoso, use uma senha forte na conexão do seu Wi-Fi. Para isso, basta usar o gerenciador de senha, que vimos anteriormente. Passo 2. Mude a senha de gerenciamento do seu roteador, da página de configuração do roteador. O padrão é admin-admin, admin-usuário e admin-senha. Ao acessar essa página, o atacante pode desde coletar a sua senha e utilizar a sua internet, a sua banda de rede, ao monitoramento total do seu tráfego de dados. Passo 3. Selecione a criptografia de conexão do tipo WPA-WPA2, que é pelo menos um padrão mais forte de criptografia. E se você quiser ainda mais segurança, use filtragem por MAC. MAC é um endereço único do seu dispositivo. Você cadastra esse endereço exclusivo do seu dispositivo que você quer conectar à internet na lista do seu modem e apenas ele poderá se conectar à rede. Então você pode criar uma lista com os dispositivos que você está acostumado a se conectar à internet e só eles poderão se conectar. Qualquer outro dispositivo que não estiver nessa lista não poderá acessar a sua rede. Mesmo com todo esse cuidado, o atacante ainda pode invadir o firmware do roteador. O firmware é como se fosse um sistema operacional do roteador. Alguns modelos de roteador já fazem a atualização do firmware automaticamente. Se não for o seu caso, busque um roteador que tenha essa opção, mude o seu roteador, ou então basta acessar a página de gerenciamento do roteador e buscar por firmware upgrade e execute a atualização. E finalizando a parte de rede, evite redes inseguras. Evite se conectar a Wi-Fis públicos. A não ser, é claro, que seja uma emergência, se não tiver outra opção, se conecte então utilizando uma VPN ou através da rede Tor, usando o Tor Browser. Desabilite o NFC e o Bluetooth, já mencionei isso em uma aula anterior, porque hackers podem invadir facilmente seu dispositivo através dessas redes, já que elas são comprovadamente inseguras. E por fim, se você quiser ainda mais proteção, abrindo ou não é claro, da sua comodidade, você pode recorrer ao método paranóico. Conecte a sua rede apenas via cabo. Para isso você pode utilizar, por exemplo, se você utiliza um smartphone, adaptador USB para a internet. Isso evita que seu dispositivo se conecte acidentalmente a uma rede Wi-Fi insegura. Ou se você não quiser se preocupar mais com isso, basta retirar o driver de antena do seu dispositivo. Arrancar a antena do seu aparelho no melhor estilo Eduardo Snowden. E o último e também importante componente de segurança, softwares e sistemas operacionais. Mantenha o sistema operacional e os aplicativos do seu dispositivo atualizados. Sistemas e aplicações são atualizados para corrigir falhas, bugs. Hackers costumam compartilhar vulnerabilidades conhecidas em fóruns especializados e contam com o fato de que a maioria não atualiza seus aplicativos e seus sistemas operacionais. Por isso que é extremamente importante você verificar se há atualizações de tempos em tempos. Em alguns sistemas operacionais como Windows, por exemplo, a atualização não é automática, o que pode ser um grande problema. Próxima dica de segurança, baixe aplicativos da loja oficial. É importante saber a fonte daquele aplicativo. Qual foi a última atualização? Os desenvolvedores abandonaram o projeto? A liberdade de usar aplicativos fora da Play Store é uma grande vantagem do Android. Entretanto, há esse risco, o risco de segurança, de baixar um aplicativo desautalizado e vulnerável. Se você não quer se preocupar com isso, para sua comodidade, evite baixar aplicativos de fontes externas. Se realmente for necessário, se a privacidade é mais importante para você, ao menos utilize repositórios confiáveis como o F-Droid. E mais uma vez, seja minimalista. Utilize poucos aplicativos e desabilite permissões que você considera como inseguras. Do ponto de vista de segurança, ter menos aplicativos reduz a probabilidade de ataques. Portanto, mantenha apenas os aplicativos essenciais. Aqueles que não puderem ser excluídos, desative. Ou, se você tiver um pouco mais de conhecimento, enraize o seu dispositivo para desbloquear o sistema e excluir esses aplicativos. E no caso das permissões, se uma vulnerabilidade for explorada nesse seu aplicativo, o hacker terá acesso a todas as permissões que você concedeu ao aplicativo. Por isso que é importante limitar ao máximo as permissões. Outra camada de segurança importante que você deve adicionar ao seu sistema, utilize Firewalls. Firewalls impede que aplicativos não confiáveis ou inseguros tenham acesso à sua rede. Para smartphones Android, você pode usar o Network ou a iOS Lockdown. E para computadores Windows, Linux e iMac, busque pela opção no seu sistema, Firewall, ou utilize o antivírus que já vem com essa opção incorporada. E uma dica adicional, habilite essa opção no seu roteador Wi-Fi também, a opção de Firewall, lá nas configurações do roteador. E para finalizar, últimas dicas. Use um bom antivírus pago. Evite opções gratuitas, porque como você sabe, quando é gratuito, o produto é você. Kaspersky e Bitdefender são excelentes opções. Se você precisar de se expor ao risco de instalar um aplicativo duvidoso, ou acessar páginas na DeepWeb, faça isso usando uma máquina virtual. Veremos isso na segunda parte do curso. Em navegadores, utilize a extensão YouBlockOrigin, ou NoScript. Essas extensões bloqueiam elementos de JavaScript maliciosos que são carregados nas páginas da web, sempre que fazem uma requisição ao seu navegador. No Tor Browser, na desktop ou mobile, e no Bromite, essas extensões já são incorporadas por padrão. E tanto no Brave, quanto no Mozilla Firefox, essas opções podem ser ativadas pelo usuário. Então, esse foi o guia essencial de cibersegurança. Finalizamos aqui a primeira parte desse curso, e na próxima aula, finalmente, iniciamos o curso 2, Tor e DeepWeb. As redes ocultas na DeepWeb, e como navegar dentro delas com segurança. Então é isso, nos vemos lá. Ah, só pra lembrar, já está disponível todas as apresentações desse curso, desde a aula 1. É o único arquivo em PDF, aqui embaixo, na descrição, para todos os membros apoiadores. Ok? Então é isso, nos vemos na próxima. Até lá.